O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que possibilita a desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O objetivo é aumentar a capacidade de investimento da companhia em geração e transmissão de energia elétrica no país. A medida provisória, que agora virou lei, definiu que o modelo de privatização da Eletrobras será a capitalização. Significa que o governo deixa de controlar 100% do capital e divide a responsabilidade da empresa com acionistas da iniciativa privada. E a expectativa é que sejam arrecadados mais de 50 bilhões de reais. Vai permitir que a empresa se dinamize e acompanhe e realize os investimentos necessários, consiga participar dos leilões, das concessões e de igual para igual com outras empresas que já estão ativas e participantes do setor elétrico brasileiro. A nova lei também prevê que a Eletrobras coloque parte dos recursos na conta de desenvolvimento energético, responsável por custear políticas públicas do setor. Aquela política dos consumidores de baixa renda, a universalização, o programa Mais Luz para a Amazônia e diversas outras políticas públicas que existem no setor. E com esse aporte que a Eletrobras vai fazer nessa conta, na CDE, que é a sigla da conta, que ela é conhecida por essa sigla, os consumidores vão pagar menores valores desse encargo que é hoje cobrado nas tarifas de energia elétrica. A Eletro Nuclear, que controla as usinas de Angra, e a Itaipu Binacional, administrada conjuntamente por Brasil e Paraguai, continuam com a União. E a lei permite a criação de uma nova empresa pública para administrar as duas estatais. Nós teremos uma Eletrobras mais competitiva, com maior capacidade de realizar os investimentos que o Brasil precisa, tanto para gerar emprego e renda, como também para garantir a segurança do fornecimento de energia elétrica para todos os brasileiros, a menores preços. O presidente Jair Bolsonaro vetou, entre outros pontos, o reaproveitamento dos empregados da Eletrobras em outras empresas públicas federais em cargos e salários similares. Para o governo, esse trecho do projeto viola o princípio do concurso público.